Olá, crianças! Tudo bem? A história de hoje fala sobre o monstro das cores. Vamos lá? Espero que vocês gostem. O monstro das cores. Este é o monstro das cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, atúrdido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo, você não aprende nunca. Quanta bagunça você fez com suas emoções. Assim, todas emboladas não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, te ajuda a organizar. A alegria é contagiante. Belha como o sol, pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só e não tem vontade de fazer nada. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde. Se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente em paz. Estas são suas emoções. Estas são suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente. E organizadas funcionam melhor. Veja que bom! Já estão todas em seus lugares. Mas, e agora, sabe dizer o que você está sentindo? Espero que vocês tenham gostado da história. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto